Olá galera, tudo bem? Espero que a imagem esteja boa, porque eu estou gravando na sala como sempre. Bocão animado fez até festa na rádio dele, porque o Vitória ganhou. Veja aí um trechinho de Bocão animado. Bocão está animado, porque o Vitória ganhou. O Bocão vai à loucura. Pini, rapaz, eu não sei. Eu acho que ele chegou no Vitória. Presidente, você quer me dar o time? Eu estou vendo que aquele ali quer sacanear. Aquele é cachaceiro, aquele é desagregador. Se você me der o time, eu coloco. Ele botou o Matheus Gonçalves para fora, deixou nas entrelinhas que o jogador era desagregador, o pastor. Deu a entender que Dudu não está fazendo parte do processo que ele quer. Rapaz, alguém chegou loucamente nesse jogador Dudu, que é um perna de pau qualificado. E disseram a ele que ele é jogador de seleção. Meu filho, você é um jogadorzinho de volta redonda, que não passa de uma segunda divisão de campeonato brasileiro. O que deu certo no Vitória. E o Bahia jogou com 13 jogadores, né? Jogou com 13. Além de Sene ir no banco, meteu o treinador para expulsar o goleiro, coitado. O pobre do goleiro foi pegar a bola e recebeu o vermelho. Ele era para ter expulsado o goleiro, quando o goleiro deu o carrinho. Ali era expulsão sem VAR. Aí ele não expulsou, não vai, disse a paz. Estou arrependido, vou expulsar ele por qualquer coisa. Ó, você está expulso. Então o Bocão está muito animado com a vitória do Vitória. Então galera, espero que tenha gostado. Deixa o like. E tamo junto. Fui até o próximo vídeo. Fica na paz. Tchau, tchau. Fui.